Não sei aonde vai parar Se o mundo assim continuar O homem tem que entender Que pela guerra não dá pra mudar Hoje ninguém tem tempo mais Sem tempo pra voltar atrás Ninguém quer mais reconhecer Que o perdão é o caminho da paz Até Jesus Cristo é defeito Com tanto amor no seu peito Pois homens e religiões Pensam em separar Inveja, fofoca e mentira Não é o sentido da vida Ninguém quer mais cantar amor Não puder se abraçar Faltava pão, faltava tudo E a gente nem ligava O importante, o amor não faltava Um dia ouvi isso numa canção Que não é moda Pois fala de amor e de respeito Me diz, meu Deus, como é que eu dou um jeito Como é que eu planto amor no coração Que não é o sentido da vida Que não é o sentido da vida Que não é o sentido da vida Até Jesus Cristo é defeito Com tanto amor no seu peito Pois homens e religiões Pensam em separar Inveja, fofoca e mentira Não é o sentido da vida Não é o sentido da vida Ninguém quer mais cantar amor Não puder se abraçar Faltava pão, faltava tudo E a gente nem ligava O importante, o amor não faltava Um dia ouvi isso numa canção Que não é moda Pois fala de amor e de respeito Me diz, meu Deus, como é que eu dou um jeito Como é que eu planto amor no coração Faltava pão, faltava tudo A gente nem ligava O importante, o amor não faltava Um dia ouvi isso numa canção Que não é moda Pois fala de amor e de respeito Me diz, meu Deus, como é que eu dou um jeito Como é que eu planto amor no coração Eu vou tentar